A DAVE e NTS apresentam Sexta Mostra Cultural A DAVE 2023 1 e 2 de dezembro No Teatro Municipal de Ibirité Patrocínio NTS MRS Logística Usiminas Valorequi Cileo Arcelot Metol Cicred Honda Rayaza Apoio Ueng Papelaria e Loteria Tio Patinhas Rádio 3VL Projeto Sociocultural Chico Canoas Prefeitura Municipal de Ibirité Fomento Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Ibirité Conselho Municipal dos Idosos de Ibirité Aguardo a sua presença Correio Tchau, tchau.